Atentado, em Barcelona, Espanha. Uma van foi usada para atropelar várias pessoas em La Rambla, via que fica em uma das regiões mais turísticas de Barcelona, na Espanha, hoje, dia 17 de agosto de 2017. Abaixo, veja as cartas enviadas a autoridades da Espanha. Onde ocorreu o ataque? O atropelamento ocorreu nas imediações da Praça Catalunha, em La Rambla, em Barcelona, na Espanha. Os presságios de Juscelino Luz, revelam que o veículo atingiu vítimas ao longo de 650 metros da via. Na verdade, possivelmente, foram usadas duas vans. Uma delas foi usada de fato no atropelamento em La Rambla, enquanto um segundo veículo do tipo foi localizado na cidade de Vic, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Barcelona. Quais suspeitos estariam envolvidos? Pelo menos em um dos lugares, duas pessoas na vã envolvida no atropelamento. E possivelmente, será achado indícios de um cidadão espanhol morador de Melila, cidade autônoma espanhola que fica na costa mediterrânea da África. Dois suspeitos foram presos e um será morto. Quantas pessoas foram vítimas? Segundo presságios, será em torno de 13 mortos e mais ou menos, 100 pessoas ficaram feridas, sendo 15 feridos graves, 24 menos graves e 41 feridos leves. Haverão feridos de diferentes nacionalidades. Algum suspeito será detido. As visões confirmam que prenderão dois homens, um deles é espanhol, nascido em Melila e o outro é marroquino, mas não são os condutores da vã. Algum grupo terrorista reivindicou o ataque. Segundo presságios, alguns extremistas reivindicarão o ataque em Barcelona. O centro turístico foi fechado. Não. A região foi isolada, e as estações de metrô e trem perto do local do atropelamento foram fechadas. As autoridades pedem que os moradores da cidade e os turistas evitem circular pela região. A prefeitura suspenderá todas as atividades públicas, inclusive a tradicional festa do bairro de Gracia. Este é o primeiro ataque terrorista no país. Não. Em 11 de março de 2004, militantes islâmicos colocaram bombas em vagões de metrô em Madrid. O atentado, o mais mortal da história espanhola, deixou 191 mortos e mais de 1.800 feridos. E esse foi também previsto por Juscelino Luz, que inclusive, recebeu em sua residência, na época, a visita do consul-geral da Espanha, para falar sobre o caso. Considerando o cenário mundial, o atentado em Barcelona foi o sexto em que os autores usaram o atropelamento como forma de atingir as vítimas em 2017 e ainda vão acontecer muitos outros na própria Espanha, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Turquia, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Suécia e Noruega. E possivelmente no Japão e China daqui a algum tempo. Alerta Juscelino Luz Mário Ronco Filho, jornalista Amigos e amigas, inscrevam-se em nossas redes sociais E para ler a carta de envio e de resposta de 20 de junho de 2017, clicar no link no histórico desse vídeo E que Deus esteja sempre convosco, são os nossos votos.